É o furacão mais forte dos últimos 100 anos, olha só. O pior furacão dos últimos 100 anos ameaça a Flórida. Moradores recebem ordem de evacuação e prefeita dá um ultimato. Quem não sair vai morrer. Que tristeza, socorro. Amadeu, essa informação é do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, que o furacão Milton, que se aproxima da Flórida, pode sim ser o pior furacão a atingir o Estado nos últimos 100 anos. A gente tem uma foto impressionante de um astronauta que fez agora poucas imagens, o astronauta Matthew Dominic. E ele fez um vídeo curto da Estação Espacial em que ele mostra, olha, é um absurdo, o tamanho desse furacão, que ainda não é considerado muito grande. Ele, no momento, o furacão Milton tem categoria 4, com ventos de até 240 km por hora. Ontem ele chegou a atingir categoria 5, com ventos de quase 300 km por hora. O problema é que ele está aumentando, a área do furacão está aumentando e segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Milton vai provavelmente dobrar o tamanho. Então ele vai atingir uma área muito maior. A princípio seria o oeste da Flórida, agora também ele já tem alerta para o leste da Flórida, parte do sul da Flórida e deve entrar no Estado como furacão e o pior, deve sair como furacão. Daí a grande necessidade. Apesar que a expectativa é que ele vai diminuir de categoria, categoria 3, mas ainda extremamente perigoso porque está aumentando de tamanho. E um dos grandes perigos que o furacão oferece são justamente as inundações. Em algumas regiões mais baixas do Estado da Flórida, é possível que a água suba 4, 4 metros e meio. 51 condados do Estado já declararam estado de emergência. Na região da Baía de Tampa, que deve ser bastante atingida, essa região tem mais de 3 milhões de habitantes. E nos Estados Unidos e nessa região da Flórida, mais de 1 milhão de pessoas já receberam ordem para deixar as casas, receberam ordem de evacuação. E aí foi essa frase que o Ari leu agora há pouco, da prefeita de Tampa, a Jane Castor. Ela disse, olha, você tem que sair. Quem recebeu o alerta, o aviso, a ordem de retirada dessas regiões que serão atingidas, ela disse, você tem que sair. Se você não sair, você vai morrer. O presidente Biden também fez um pronunciamento agora há pouco. Biden que cancelou as viagens que faria essa semana para a Alemanha e para a Angola. Ele cancelou por causa do furacão. O presidente Biden também pediu à população, fez um apelo para que a população, quem recebeu ordem de evacuação, que deixe as casas. O Biden disse, olha, é uma questão de vida ou morte. Então, muita gente está saindo do Estado. Mais de 1 milhão de pessoas que precisam sair de casa. E o que a gente vê? As estradas engarrafadas. E isso acontece em partes da Flórida desde ontem. Estradas completamente engarrafadas. Muita gente que se movia poucos, os carros andavam assim poucos metros em uma hora ou duas horas. O governo da Flórida disse que desde ontem o volume, o número de carros nas principais estradas aumentaram em 150% em relação a um dia normal. Aí muita gente saindo de casa, muita gente saindo de carro. O que aconteceu? Começou a faltar combustível nos postos da Flórida. O governo hoje está recebendo reforço. São mais de 4 milhões de litros de combustível que o governo da Flórida está recebendo hoje. Além disso, o governo está oferecendo transporte para quem não tem carro. E também fez um acordo com os aplicativos de transporte que estão oferecendo descontos para quem quer sair de casa através desses carros, desses veículos de aplicativos de transporte. A gente também tem imagens, uma imagem de um homem do tempo, aquela pessoa que aparece na TV sempre para falar do tempo. Ele ficou bastante emocionado. Ele chegou a chorar. Ele chegou a ter lágrimas nos olhos. É o John Morales, que ele trabalha na NBC, na NBC de Miami. Quando ele estava falando, ele ficou bastante emocionado. Acho que dá para ouvir um pouco da emoção da voz dele. E as lágrimas nos olhos. E, certamente, é uma huracã incrível, incrível, incrível. Ela caiu... Ela caiu... Ela caiu 50 milibars em 10 horas. Pediu desculpas no ar, pediu desculpas no ar. E depois, nas redes sociais, ele escreveu. O clima extremo causado pelo aquecimento global está mexendo comigo. Francamente, você também deveria ficar chocado e exigir uma ação urgente. E todo esse clima que a Flórida está passando, se preparando para o segundo furacão em duas semanas. Porque, recentemente, o sul dos Estados Unidos foi atingido pelo furacão Helene, que fez mais estragos na Carolina do Norte, mas também atingiu bastante a Flórida. O Helene que fez mais de 230 mortos no sul dos Estados Unidos e causando muita, muita destruição, Amadeu. É mesmo impressionante essa forma como a natureza responde às agressões que nós praticamos no mundo, no planeta. E um país que é estruturado, tem infraestrutura, o povo tem um poder aquisitivo, mas ninguém está preparado, né, professor, para um evento climático catastrófico como esse aí, né? Não, é verdade. E você imagina a sensação das pessoas, as imagens mostraram, saindo de suas casas, colocando móveis, etc., dentro de um caminhão, pegando um carro, né, trancando a sua casa. Certamente vai ter os marginais que vão lá para atacar as casas, que sempre tem nessas situações, infelizmente. As pessoas saindo correndo das suas casas. É uma coisa, assim, terrível. Então, ainda bem que esse fenômeno dessas proporções nós não temos aqui na América do Sul, em especial no litoral brasileiro, né? Tem muito, né? Sim, a região dos Estados Unidos, a costa americana e o Caribe, a região da América Central, infelizmente é muito suscetível a furacões. E agora, com o clima extremo, as mudanças climáticas, essas regiões, sobretudo, vão passar por fenômenos cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Vai aumentar a intensidade e a frequência. A Polieco. Eu repito, quando fica caro demais reconstruir cidades, atender as pessoas, talvez os governos se atentem à necessidade de adotar medidas mais severas, mais efetivas para o combate à emissão de gases poluentes, a redução, ela é necessária e ainda planos de resiliência climática, que hoje a gente ainda não tem. Posso ser aqui advogado contrário? Alguém está acompanhando a gente e pode perguntar assim, mas furacões severos, isso sempre aconteceu. É um fenômeno de sempre. Esse não é o primeiro. Não, Amadeu, os furacões, eles sempre aconteceram. A questão é o que o Ari acabou de dizer, é a intensidade e a frequência com que esses eventos têm acontecido. A gente não está nem com duas semanas, socorro, do último furacão que atingiu a Flórida. Acho que ela está me confirmando ali, duas semanas. E as famílias que já estão em áreas arrasadas vão enfrentar isso de novo e não tiveram nem tempo de se reconstruir, não tiveram tempo nem de voltar às suas casas, de refazer suas vidas e já está chegando uma nova tempestade. Imagina se aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul acontecesse todo mês. Socorro confirma, né? Isso, duas semanas. Dois semanas. Inclusive, Amadeu, o governo não teve ainda tempo de retirar os destroços do furacão passado. Mas o tema... Amadeu é torcer para que a população atenda o chamado da prefeita. Eu já passei pela experiência de perder todos os meus bens materiais em um alagamento. Sei o quão difícil essa reconstrução. Até hoje ainda me reconstruo, aos poucos. Só que o mais importante sempre é a vida. Porque bens materiais você vai recuperando, mas vida não tem como você recuperar. Então é torcer para que essas pessoas atendam ao chamado da prefeita. Sem contar a ferida do trauma, né? É inesquecível. E houve mortes no episódio em que sua casa foi invadida pelas águas. Duas mortes. Mas aí, mais do que a força do fenômeno climático, a incúria das autoridades que não trataram adequadamente da drenagem desses locais que foram afetados pelas enchentes, não é, doutor Franz? Isso mesmo.